E aí, no oferecimento do Geração Hyundai, começa o nosso primeiro test drive aqui no Quero Carro na TV. E eu tô aqui com ele, Ronaldo Carione, meu grande amigo. Bom dia, meu querido. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal de casa. É com muito prazer que a gente recebe o pessoal do nosso amigo Guga, que já conheço de um bom tempo. A gente recebe uma parceria nova com a Geração Hyundai. A Geração Hyundai, como o pessoal já sabe, o pessoal de casa conhece. É um grupo composto por oito lojas, espalhadas pelo Estado. A gente tem loja em Brusque, Criciúma, Lages. Lages, onde você vai estar gerenciando. Exatamente, eu vou subir a serra. E agora a gente tá com o lançamento aqui, que realmente vai ser um grande sucesso, não tem a menor dúvida, que é o nosso HB20 1.0 Turbo. E hoje nós começamos com um test drive no programa, uma coisa diferente, que o grupo vem fazer aqui com a gente agora, durante todos os sábados, nós vamos poder estar vendo. Fiquei sabendo que por motivo de segurança, a Geração Hyundai... Exatamente, a Geração Hyundai disponibilizou um test drive na PC3. Então, vamos pra lá? Vamos embora. Vamos chegar lá então. Vamos embora. É, Ronaldão, chegando aqui agora na PC3, tô vendo que tu preparou um turbo lindo pra nós fazer um test drive nesse sabadão, hein? Sim, exatamente. Aqui na PC3 é interessante que a gente consegue explorar um pouco mais o motor, sentir um pouco mais o torque, o desempenho do carro. E por isso que a gente escolheu aqui essa área, porque além de ser uma região muito bonita, né? Vale a pena a gente divulgar essa área bacana aqui. É justamente porque permite a gente explorar um pouco melhor o desempenho desse carro. Vamos lá? Vamos embora. Vamos mostrar pro pessoal de casa como funciona o HB20 Turbo. Aqui, olha, oferecimento Geração Hyundai, oito lojas no estado, Grupo Geração. Bom, Ronaldão, vamos botar o cinto, né, pessoal? Sempre, sempre, né? Vamos botar o cinto aqui, enquanto eu boto o meu cinto, ligo, hoje tu vai ser o entrevistador. Segura o nosso microfone aí. Deixa comigo. Pessoal que tá em casa, vocês não têm noção o que é que é esse carro por dentro, gente. É uma nave. Quer ver? Vamos lá? Olha só, ligar o motor, o cara já fica até nervoso. Já dá um arrepio. Já, né? Já. O carro é bom demais, né? Vamos dar uma volta pro pessoal ver, deixa eu sair aqui. Tudo ligado, agora a luz de farolete ligada, tudo certinho. Olha a potência do carro. Nossa, isso aqui não pode ser 1.0, Ronaldo? É 1.0, 3 cilindros duplo. Falando especificamente de motores, pra ter uma ideia, existe mundialmente uma tendência, que é o chamado downsize. O que é downsize? São motores cada vez menores, mais eficientes, com mais desempenho, menor consumo e menor emissão de poluentes. Isso é bom demais. É bom demais. É mais eficiência. A natureza agradece, inclusive. É um carro que consome menos, poluindo menos, com desempenho fantástico. Esse motor hoje, ele tá batendo, em questão de desempenho, a maioria dos motores 1.4. Desempenho, economia e emissão. Sempre esses três itens. Mas é um carro realmente apaixonante. O giro dele sobe com a facilidade, incrível. Olha, Ronaldo, eu, eu nunca tinha andado num carro da Hyundai, pra não dizer que eu andei, andei com o i30, né? Com as caminhonetes deles, as SUVs. Sim, sim. Não tinha andado no HB20 ainda. Todos me falam muito bem do HB20. Sim. E seu turbo. Sim, ótimo. Já é ótimo. Muito bom. Mas assim, cara, eu tô em terceira aqui, gente, o carro tem seis marchas. Olha aqui, olha o toque aqui, o exame, olha ali. Olha que vez, cara, de terceira, gente. Olha aqui. E ele tem seis marchas ainda. Quer dizer, mais na frente, tu vai estar rodando numa rodovia, tu joga a sexta marcha, o giro dele vai cair significativamente. E aí o consumo dele, que já é bom, vira uma maravilha. Nossa, porque assim, o carro vem aqui de tudo, né? Eu sou um ar-condicionado inteligente, auxiliar, o iPod, USB ali. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, você consegue botar tudo aqui. Então é um carro totalmente, assim, que veio pra cair na graça do brasileiro, né? Com certeza é um carro que nós vamos ver muito rodando aí 1.0 turbo. Sim. Que é um carro... E quando a gente fala em 1.0 turbo, esse não é uma versão do HB20. É apenas uma nova opção de motorização. Tu vai encontrar o motor 1.0 turbo no hatch, modelo de entrada, no mais sofisticado, no que tem a multimídia, no sedã. Então, assim, ó, pra quem pensa que o HB20 1.0 turbo é uma versão, não é uma versão. É mais uma opção de motorização e uma tendência mundial. Então, assim, ó, pra que se tenha uma ideia, desde a versão de entrada, onde a Hyundai disponibilizava anteriormente o motor 1.0 e 1.6, agora dá a opção da motorização 1.0 turbo. Vai ser legal, você que tá assistindo a gente aí, ó, tá aqui o Wilson junto com a gente. E aí, Wilson, o que tu achou? O carro é show, né? Show, show de bola. Então tem a versão 1.0. Sim. 1.0, 1.0 turbo. Posso escolher também um toque de tela? Pode, com certeza. Olha, que legal. Com certeza. Todas as versões de entrada, até a versão de entrada, já vem com... Essa é a versão de entrada. É a versão de entrada, que vem com comando de solo volante. Estou feliz com a versão de entrada. Sim, sim. É um carro realmente apaixonante. Eu convido o pessoal de casa a conhecer, principalmente quem tem ainda um certo preconceito contra o motor 1.0 e tem na garagem 1.6, 1.4, pra vir conhecer. Nem que seja de curiosidade, pra conhecer o que é que é o motor 1.0 turbo da Hyundai. Vale a pena, é apaixonante, é um carro que vem pra quebrar paradigma, realmente. Vai estar em Lages agora o pessoal que tá aí, me assistindo, todo o meu público de Lages da Serra. Eu faço um convite aqui dentro desse HB20 turbo, que você vai a concessionária geração Hyundai, receber de braços abertos o Ronaldo Carioni, que é um grande amigo meu de anos. E é um cara que tá sempre junto comigo, um cara parceiro. E eu tenho certeza que em Lages aí, ó, ele vai arrepiar. Você vai ser bem recebido lá, irmão. Terra boa, terra boa. Conheço muito o Lages, tenho parentes em Lages também. E é com muita honra, com muita alegria que eu vou pra lá, levo minha família junto. Hoje, olha, nós vamos pegando por aqui no test drive do HB20. Quero convidar todos que estão olhando a gente agora aí na TV, nas redes sociais, que vá numa loja do Grupo Geração. Uma dica que eu dou pra quem tá comprando um carro, pra quem tá em dúvida, conheça também o pessoal de pós-venda. Conheça a estrutura de pós-venda. A gente tem uma seleção de profissionais. Eu digo que a geração Hyundai hoje não tem simplesmente profissionais. É uma seleção de profissionais. Tanto na área de vendas, quanto de pós-venda. Isso é importante. Além de ser uma marca muito forte, ela passa credibilidade, passa muita segurança. E muitas vezes acaba sendo um fator decisivo pra troca de carro, pro cliente optar pelo Hyundai. Isso é bom demais, Ronaldão. Vamos ficando por aqui. Pessoal, tô vendo lá o pessoal trabalhando hoje lá. Eu tô mostrando um pouco aí a nossa concessionária por dentro. Temos HB20 sedã. Vários modelos, né? Várias opções, com certeza. Venham conhecer. Vale a pena. Venham se apaixonar também. Se você quer começar a ligar, nem liga, gente. Eu vou pedir pra você, não ligue, então. Vem direto aqui na concessionária. Vem escolher seu HB20. Gente, olha, sinceramente, eu acho que esse daqui já é meu. Com certeza. Vem pra cá. Vem pra cá.